Hoje temos mais um curso da lei Paulo Gustavo e é um curso bordado em chinelo, um curso que tivemos muita procura no mesmo dia já foram encerradas as inscrições, teve bastante procura esse curso É importante a gente mencionar que esse faz parte da gama de cursos que são ofertados aqui no nosso município, né? Exatamente, tivemos bastante curso ofertado por essa lei do Paulo Gustavo, do governo federal Tivemos mais de cinco cursos ofertados E é importante que pode ser um acréscimo para a renda dessas pessoas que estão aqui hoje Exatamente, é um curso que gera renda extra para o pessoal do município de Alto Garças E as pessoas que participam deste curso, tem que ter algum critério para estar participando? Ou é aberto para toda a população? É aberto a toda a população, só que é acima de 15 anos de idade o curso A gente sabe que daqui a três dias todas elas já estarão aptas para o mercado de trabalho Exatamente, é um curso de três dias de aprendizado ótimo Inclusive todas as professoras que inscreveram nessa lei do Paulo Gustavo Que tivemos os cursos, foram maravilhosos os cursos Inclusive já tem pessoas trabalhando na área Essa lei Paulo Gustavo veio ao nosso município para os artesãos terem acesso Para poder até mesmo divulgar os trabalhos que eles têm Às vezes não temos recursos necessários E essa lei veio para complementar o nosso conhecimento Temos, às vezes falta aquele acesso ao material Até mesmo dinheiro para poder estar comprando, para estar passando para as pessoas Ou seja, hoje aqui as mulheres que estão aqui realizando este curso Vai poder ter uma porta de entrada para o mercado de trabalho Sim, 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 todas elas vão ter uma oportunidade Trabalhando em casa, cuidando dos seus afazeres Tendo o seu tempo, podendo curtir seus filhos E tendo uma renda extra com tudo isso E como vai ser o método professora de ensino abordado aqui com ela? Então, hoje nós vamos estar aprendendo a fazer as pérolas do chinelo E a trama das tiras do chinelo Amanhã nós vamos estar terminando algumas que ficaram pendentes E na quinta-feira nós vamos estar finalizando Pregando essa tira nos chinelos Porque são etapas Como elas estão iniciando, é mais fácil montar a trama na mão E depois estar costurando no chinelo Aí com o passar do tempo, com a prática Que elas vão estar pegando mais o macete De como estar montando tudo já direto no chinelo E a população incentivar essas mulheres que estão aqui hoje realizando esses artesãos Sim, eu venho em meio desse Pedir para o pessoal estar apreciando Dando valor nos artesanatos Pessoal, isso é... Para nós que fazemos, é muito, muito gratificante E eu venho pedir para as pessoas Olhar com os outros olhos os artesanatos Para valorizar o que temos aqui dentro da nossa cidade Temos muitos artesãos muito bons Que às vezes ficam sufocados Porque não tem aquela procura para poder estar produzindo os seus materiais Porque tudo tem um custo, né? E aí E aí E aí E aí